Olá, boa noite. Boa noite. Após uma reunião duradoura entre o presidente da República, ministros, e o presidente da Petrobras, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da isenção do imposto sobre os combustíveis. A ideia da volta da cobrança é uma tentativa para arrecadar ainda neste ano cerca de R$ 28 bilhões. A decisão já foi tomada, mas os últimos detalhes continuam sendo discutidos. Um dos assuntos de maiores debates entre governo, empresas e sociedade voltou à mesa de discussão nesta segunda-feira. Em um encontro entre o presidente Lula, os ministros Rui Costa e Fernando Haddad e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ficou acertado que o imposto sobre os combustíveis, que havia sido desonerado no ano passado e prorrogado pelo governo atual, somente até o dia 28 de fevereiro, voltará a ser cobrado. O Ministério da Fazenda não explicou, porém, qual será o percentual de reajuste e nem o valor em reais por litro de cada combustível. A pasta acrescentou somente que os combustíveis fósseis, como a gasolina, serão mais onerados, ou seja, sujeito ao encargo do imposto. Dessa forma, além da gasolina, os valores de combustíveis como o álcool, a querosene de aviação e o gás natural veicular, conhecido como GNV, aumentarão. No caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais estarão zerados até o dia 31 de dezembro. Essa se tornou uma das primeiras decisões duvidosas do atual governo, que deve apostar na organização econômica do país e na exportação de petróleo para equiparar os preços dos combustíveis nas bombas para consumo nacional. A desoneração fiscal dos combustíveis, em tributos como o PIS com fins e a CID, foi assinada na gestão de Jair Bolsonaro devido ao aumento do preço do barril do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis nos postos. Agora, com o fim da desoneração dos impostos, a expectativa é de que o litro da gasolina aumente cerca de R$ 0,69 e o do etanol em R$ 0,24. A decisão foi contestada por algumas partes da ala do governo. Isso porque, com a volta dos impostos e, consequentemente, o aumento no preço dos combustíveis, esse grupo teme que esses valores gerem um aumento na inflação e abale a popularidade de Lula. Já a parte econômica contava com a volta da cobrança dos impostos para aumentar a arrecadação e diminuir o rombo de mais de R$ 200 bilhões esperados para as contas do governo neste ano. R$ 200 bilhões esperados para as contas do governo neste ano.